Fala galera de Poços de Caldas, não é brincadeira de parquinho de criança não, abriu a segunda sessão amanhã, sabadão, no Teatro da Urca, às 11 da noite, segunda sessão aberta, em Poços de Caldas, no Teatro da Urca eu, Matheus, será que o meu show novo? A inocência está perdida, às 11 da noite, compra logo o teu ingresso para a gente rir, se divertir, a primeira sessão esgotou, só tem ingresso para a segunda, obrigado pelo carinho em Poços de Caldas, segunda sessão, 11 da noite, no Teatro da Urca, comigo, Matheus, será que eu vou continuar abalangando aqui, olha como eu sou brincalhão, bora rir em Poços de Caldas, vai!